Beleza, beleza, aqui é o Calisto Fui, mais uma vez com o Pokémon Master X, estamos falando aqui do calendário agora, o último calendário de 2023 do ano, está aqui na minha mão, e vamos falar dele, já peça o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, e se possível, seja membro, faz que nem uma week, vai rezar 3 meses com a gente, o cara é brabo demais, é praticamente 1 quarto da minha receita mensal, porque o YouTube está cagando na cabeça dos criadores de conteúdo, mas é isso aí, gente, cara, é aquilo, né, só está ganhando dinheiro no YouTube agora quem faz propaganda dentro do próprio vídeo, né, propaganda paga, conteúdo pago, né, não tem como, não tem como, dependendo só do YouTube, produtos elas caras, ainda bem que eu não dependo do YouTube para comer, né, senão eu estava morrendo de fome, nem tendo condições de trazer vídeos para vocês, né. Cara, então vamos lá, cara, vou ser sincero, o cara está bem extenso, tá, na minha opinião está bem extenso esse ano, por isso que eu não entendi, cara, eu olho alguns eventos aqui, eu não entendi por que eles trouxeram um novo e não a Lola, por que, ó, Villanark de a Lola, Chapel Stadium de a Lola, tem um tapo na manobra lendária, né, o Natal é Carlos, ou seja, antes de a Lola, e eles trouxeram o Neoshamp de a Lola, eu acho que foi só para dar uma forma alternativa para o Nate, que já está há anos sem ter, né, e agora, Hélio, né, ou seja, eles tinham escolher, quem vão dar a forma alternativa primeiro, primeiro, Nate, que veio primeiro que o Hélio, ou o Hélio, você é a Lola, eles fizeram essa escolha, a escolha foi, essa, né, Nate, né, finalmente, está brabo, cara, não está, nossa, a melhor unidade do jogo, mas eu estou curtindo, eu estou curtindo o que eu vi, e, cara, não quero enrolar vocês, vou fazer um vídeo bem breve mesmo, a princípio, e vou falar, cara, sincero, está razoável, eu já falei, eu fiz um vídeo específico com isso, eu recomendo que vocês vejam muito, né, Declino de Pokémon Master X, eu falando, eu achei até um outro site, cara, talvez, eu quero ver se eu trago uma imagem, se eu trago uma imagem, eu faço um vídeo sobre isso, né, não sei, estou pensando, vocês decidem aí, comenta aí embaixo, mas acho que não é suficiente fazer um vídeo não, talvez eu faria um shot, que mostra a porcentagem dos rendimentos dos jogos de Pokémon, né, a porcentagem, e, cara, 45%, eu posso falar, já posso adiantar, para mais um Pokémon Master, 45% da receita de Pokémon Master vem do Japão, Brasil está onde nisso, o Brasil não chega nem a 1%, em comparação a todos os países do mundo, então, para o pessoal falar, ah, eu queria que o jogo viesse português, cara, nem se juntar a receita de Brasil e do Portugal junto, cobre 1% só do Japão, é bem complicado, né, mas é a vida que segue, então, e eu vi, cara, calcula, e eu acho que isso fizeram de propósito, porque eu estou vendo os eventos aqui, compensou nisso, o número de gemas está na média, não tem como, para o mês, que é o mês, e, tipo, lançaram só dois Master Fays, um distante do outro, né, está bem distante, é a primeira vez que eles fazem isso, o ChapStage assim, o ChapStage não, né, um Master Faye, há muito tempo que eles lançaram Master Faye, um seguido do outro, a última vez que eles fizeram isso foi a Cintia com Giratina, não, foi a Luzamine, né, com Neocross, e depois, no outro mês, praticamente, né, a Cintia Giratina, mas isso aqui está menos de um mês, coberto na mesma atualização, então, vai ter dois Neoshampions sim, mas dois Neoshampions distanciados do outro, dois Master Fays distanciados do outro, e sem Rerun, esse mês, então, provavelmente, exatamente isso, no aniversário, alguns meses específicos, eles não vão trazer Rerun, mas, sincero, ainda espero Rerun, talvez no próximo mês, ou no próximo semestre, do aniversário de três anos, então, segura a onda aí, segura a onda, e eles estão trazendo muitos eventos, coisas de login, coisa e tal, que segurou, na média, queria muito mais, queria, queria 30k, queria 32k, ficaria muito contente, mas eu sei que eu não vou ter, eu sincero, acho que depois desse mês, só vou girar banda ano que vem, mas, digo, ano que vem, eu digo, acho que só, talvez, em fevereiro, se tiver uma ideia muito boa, se tiver com muita gema, se pá, em março, no aniversário de quatro anos e meio do jogo, não creio que vai ter unidades atraentes, para mim, até lá, talvez tenha, talvez, aí que eu quero pegar, se é que eles vão apelar para um, acho que em fevereiro, talvez ele apela para um Arquius, né, em pau 10, em pau 10, em pau 10, não me apela muito não, só fui na PN, por causa do tipo Fada, por causa do Silvio, e dos rebuff, ele é alto nível, mas o Ray também, só fui no Ray, porque era o Decidueye, e ele realmente, era top de mídia, combava lindamente, com o Cintia, né, e o Lucario e Rope, entendeu, combava legal, entendeu, não tinha um strike, não tinha um DPS bom, tipo Fight, então, não tem como, realmente isso, então, é isso aí, queria mais gemas, mas as gemas não estão ruins, foram um pouquinho mais do que mês passado, né, então, sem choro, gente, sem choro, não adianta chorar, o que você tem que fazer, é que nem eu estou fazendo, poupa, poupa a gema, que você sempre vai ter gema, quando vir uma unidade boa, ah, mas eu quero essa unidade agora, cara, fica um tempo poupando, eu para poder chegar no nível que eu estou chegando, tipo assim, de ter muitas gemas sempre, e pelo menos uma unidade por mês, eu fui em uma unidade por mês, eu fui em duas unidades por mês, se eu botar na porta do lápis, né, desde setembro, setembro teve três unidades, eu fui nas três, três Masterface, fui nas três, fui em uma, agora, no, em outubro, né, fui, acabei de ir, aqui em novembro, e vou em duas em dezembro, foram sete unidades nos últimos quatro meses, é uma média de quase duas unidades por mês, então, se eu estou indo sem gastar um tostão, né, estou falando de banner, tem um mês que o banner pago, unidade grátis, não, estou falando de ir no banner, se eu estou conseguindo ir pelo menos uma, duas unidades por mês, é porque eu fiquei pelo menos uns três, quatro meses poupando gemas, entendeu, e depois, e indo só nos melhores, indo só nos melhores, então, por isso que eu falo, ó, se você começar a jogar agora, sinto muito, é um mês difícil mesmo, os dois Masterface vale a pena ir atrás, mas depois só vai em março, depois só vai em junho, só vai nos Masterface, depois, quando estiver boazinha, você vai no, é jogo de paciência também, gente, vamos ser sinceros, complicado, mas vamos falar, eu só falei demais, vamos falar o que interessa para vocês, né, falei ali a gemas, agora vamos falar o calendário, e é até bem extenso, mas tem um padrão aí que eu tenho que falar no final, vou falar desse padrão, no final não, acho que vou falar desse padrão agora, e o padrão é o seguinte, eu tenho visto aqui, falei, cara, eu quase faço isso depois, mas talvez não, eu já vou medir, talvez não tenha vídeo de teoria como fiz, né, teoria de especulação, para o mês que vem, porque a vida do ano, a previsão para o mês que vem é clara, é unidade sazonal de ano novo, né, e talvez um Pokéfei, um ou dois Pokéfeis, eles lançaram muito Pokéfeis nesses meses, eu vou falar isso na retrospectiva, porque eu vou te contar, hein, muito Pokéfeis esse ano, foi absurdo, mas tipo, qual é o padrão que eu peguei para mês de dezembro? Mas pode mudar esse ano, né, pode mudar esse ano, a primeira atualização em dezembro, né, para janeiro, foi segunda-feira dia 23 de dezembro, ou seja, antes do Natal, segunda-feira, depois segunda-feira, 21 de dezembro, 2020, segunda-feira antes do Natal, depois terça-feira, 21 de dezembro, de novo 21 de dezembro, na terça-feira, antes do Natal, e, por último, que eu acho que tem mais a ver com esse padrão, também segunda-feira, mas dia 26 de dezembro de 2022, um dia depois do Natal, e aí que entra, né, tem um evento quarta-feira, dia 27 de dezembro, tem um evento quarta-feira de fevereiro de dezembro, mas a minha aposta é realmente, dia 27 de quarta-feira, né, porque o evento de ovo é tão ridículo, não acrescenta nada, e se eles quiserem trazer um evento na sexta-feira, ou até quinta-feira, eles têm que trazer uma atualização na terça-feira, 26 de dezembro, ou, né, se for dois anos seguidos, 21 de dezembro, né, ou terça-feira, 26 de dezembro, ou na quarta-feira, 27 de dezembro, para trazer um evento ou na quinta ou na sexta, né, retrospectivamente de virada de ano. Já teve banner, que foi dia primeiro, por exemplo, ou dia dois. Então, tipo, quinta-feira, dia 30, sexta, sexta dia... não, não, errado. Quinta-feira, dia 28, sexta-feira, dia 29. No máximo, eu acho que, tipo assim, se eles não seguirem esse padrão, de ser dia 26 ou dia 27 mesmo, até o dia 29, sem dúvida, vai vir atualização, aí não sei como eu vou fazer a questão de vídeo, não sei mesmo. Vamos ver, né, acho que eu vou estar de férias. O chefe já falou mais ou menos que talvez vai ter férias aí, vai ter uma férias de conjunto aí para... Aí não sei o que eu vou fazer, mas... Virada do ano é assim, entendeu? Se eles querem trazer um evento ainda na semana de dezembro, ou para o primeiro dia, no dia primeiro, segunda-feira, no dia de janeiro, se trata de trazer atualização depois do Natal mesmo. Então, espere. Natal, tem muitos eventos no Natal, né, dia 25, tem muito evento, né, estou ferrado, tenho que trabalhar no Natal. Só porque é um Master X, né. Banner para pegar, muita coisa, tudo Natal, coisa linda, tudo que eu queria. Dia 25, nem sei onde que eu vou estar no Natal. Para poder gravar isso para vocês. Então, já sabe, né, gente. Porque quando você atrasar no dia 25, é porque a patroa tinha outros planos para o Natal. Então, vamos falar do que interessa. Que é do calendário. Já falei do dia 25 de dezembro, mas... Vamos falar melhor sobre, agora, o calendário. Agora, né, esse vídeo vai sair dia 29? É, a planejada dia 29. Ou seja, amanhã, Temos Neoshampion. Coisa, né, e o banner do Nate. Quinta-feira, muito bom. Evento, tal, história. Extreme Battle Event também, né. Com a Champion Iris, legal. Sexta-feira, né. Tem o Mystery Stone, no capítulo. Não sei como é que eu vou fazer. Se eu vou trazer ou não. Ou se eu vou juntar dois, né, que nem... Eu pedi juntar dois, né. Não sei, vou ver, gente. Vou pensar nisso ainda. Vou ver como vai ficar o calendário aí. Tô gravando antes de programar o mês, né. Vou ver como é que vai ser. Dia 1º de dezembro, né. Dia 4, segunda-feira. Foi uma semana ali, tranquilão. Tem três eventos. Special Battle Event contra o Nate. Toma o Nate a sério. Nate sério, né. Villan Arca, Dialola, e o Time Trio Event Top Speed. Agora não sei se Top Speed vai ser rerun. Não lembro desse nome. Tem que procurar saber se é rerun ou não. For rerun, não traga nenhum conteúdo, né. Mas tem muita coisa já para a segunda-feira, né. Vocês podem ver. Não sei se dá para transformar em vídeo. Quarta-feira, dia 6 de dezembro. Mais um Villan Arca de coisa, né. Isso é bom para quem não tem, né. Eu peguei tudo isso aí na coisa. Sexta-feira, dia 8, né. Mais uma batalha difícil. Isso dá 300 gemas. Se vai conseguir ou não, é outra história, né. Ainda vou tentar um item de novo. Mas aí não sei o que eu vou fazer. Só vou trazer... Eu tô pensando como é que eu vou evoluir isso aí. Tô pensando. Mas tá aí. Thornton brigando. Sexta-feira também vai ter o Epic Battle Event, né. Manopla Lendária e a reabertura da Belo Veira. Eu sempre tento trazer um vídeo quando lança, né. Mas eu vou ver como é que vai ser. Vai ser bem diferente. Sempre eu costumo lançar na quinta-feira. Eles lançaram na sexta-feira agora. Aí sempre fica o vídeo quinta, sábado e segunda. Aí a vontade eu vou fazer um vídeo... Sábado, segunda e quarta. Mas como é que eu vou fazer, né. Se não é mudar sexta e domingo. Não vou trazer vídeo de domingo. Não trago vídeo de domingo, a não ser que seja muito necessário. Traz um shortzinho. Vocês estão gostando. E é bom que vocês veem os vídeos da semana, que vocês não viram. Deveria ser assim, né. Recomendaria. Demais. Vou ter que ver. Como é que eu vou fazer esse calendário aí. Terça-feira, dia 12 de dezembro. História de Natal. Nova. Brabo, né. Aí, consequentemente, só no sábado. Depois, um gap de quatro dias. O bug type. Guia. Aquele vídeo... Eu nem tenho feito mais vídeo, né. Porque é só juntar um número certo lá de... De ticket, né. Batalhas. Faz umas trinta, batalhas. Faz umas trinta, quarta, batalhas. Trinta, batalhas pelo menos. Você já consegue garantir. Todo mundo no máximo. Trinta, batalhas aí. Ficou uma hora... Quase duas horas farmando. Aí vai ter o rerun da história de Natal do ano passado. Ficou muito boa. Dia 21 de dezembro. Na quinta-feira. Um Pesce, um Special Station. É do tipo água. Precisa criar pedra. Ainda bem que é do tipo água. Tipo água... Vou fazer 300k. Agora vou fazer. Será que ele tem... Se não tiver recompensa de 15k, eu não vou, tá. Eu vou no... 12.500. Vou no básico. Vai ter que ver isso, né. Recompensas aí. Vai ter time off-type aqui, sem dúvida. Pelo menos dois times off-type. Aí depois vai ser um gap enorme. Isso que mata, né. Mas vai ter uma penca de eventos de uma vez só, né. Um Special Battle Event. O Neo Champion. Extreme Battle. E o Pokémon Master Day. De dezembro. Todo dia 25, né. Esse mês passado eu não tive a rauleta. Mas eu mostrei. Fiz um print da rauleta. Porque eu tava fora. Eu tava viajando. Não dava pra gravar. Não. Na verdade eu não tinha internet. Não dava pra gravar sim. Porque eu gravei. E eu tirei print da outra coisa. Mas não dava pra mandar o vídeo. Nos YouTube, entendeu. Os vídeos que estavam no dia 25 já eram programados. E dia 27, né. O evento, essas coisas. Vai ter, ó. Vai ter, ó. E ex da Luray Lapras. E o Kukui, né. Pegando grid de expansão. Maneiro. E eles vão dar o Kalen. Meu Kalen finalmente vai pra 3 barra 5. Vai fazer diferença pra mim? Não. Vamos falar dos banners agora. Dos banners, né. Aí botaram agora Yasmin ali. Vai ser Yasmin, né. Nesse mês. Maneiro. Vai ser Yasmin. Esse mês aí na pousada dos treinadores. Gosto demais. Mas muito fofa. Como falei, amanhã. Dia 30. O Neo Champion. Deixa eu coisar um pouquinho. O Neo Champion Nate. Com o Hakusuru Shine. Renovação aí do Poké Fee mensal. Triple Filtro e Poké Fee, né. Ô caraca. Vai ter os tapas. Mas só vai ter só as 3 tapas. Não vai ter o Raul. Que vacilo. Só porque o Raul já veio num banner, né. De Manopla Lendária. Eles só trouxeram elas. Lá tá vendo. Um banner rerun. De Tapos. No mês do Neo Champion. O Nova. Tá vendo. Eu tinha todos os indícios pra ser a Lola, cara. Tinha tudo. O mês total de a Lola. Eles trouxeram o Neo Champion de Nova. É isso que me fiquem com o formato também. Vai fazer o quê? Escolhas foram feitas pela Dina. Dia 8. Triple também. Trazendo. Corina. Sim, eu assisto Corina. Maneiro. E a Emma. A Emma é muito maneiro. Gosto dela demais. Dia 12. Viola. Dia 14. Saicamor, né. De Natal 2023. Top. 19. Super Spotlight sazonal. Todos. Acho que são dois, né. Ou só um só. Não, acho que só um só. Qual que vale a pena? Esses dois que estão ali, mais ou menos ali, né. O Leon e a Jasmine. Esses dois valem muito a pena. Não vou negar, não. Então, acho que o que mais vale a pena nesse banner aí, se você quiser gastar dinheiro neles, fica à vontade. Não recomendo o Flash to Play. Dia 25 vai vir a Rosa. Ainda tem isso, cara. Tem que gravar o banner da Rosa, cara. Vai depender como é que eu vou estar no dia 25, cara. Não sei onde vou passar Natal ainda. Se eu vou passar Natal em algum lugar ainda. Complicado. Mas vai ter vídeo da Rosa. Eu vou atrás da Rosa, tá? Sem dúvida. Então, resumindo. É isso. Esse é o calendário desse mês. Muito obrigado por assistir até aqui. Minha aposta vai ser, tipo assim. Se eu vou apostar numa data, vai ser dia 26 de dezembro, tá? Pra seguir a tradição, né. Teve segunda-feira de 26, agora vai ter terça-feira, dia 26 de dezembro. Aí eu não sei como ficaria, né. Eu iria atrás da Rosa. Mas como é que ficaria o banner dela nesse meio. Esse aqui não vai ter banner mês que vem, então. Já vai contando. Sei que é isso. Muito obrigado. Se assistiu o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui.